Já que tu vai lá pra feira, traga de lá para mim Água da fulor que cheira, um novelo e um carrinho Traz um pacote de missi, meu amigo, se tu visse aquele cego cantador Um dia ele me disse, jogando um mote de amor Que eu havera de viver por esse mundo e morrer ainda em flor Passa naquela barraca daquela mulezeira Onde a muçã mupaca, panelada e frigideira Até você disse uma loa, gabando a boia boa Das casas da cidade, aquela era a primeira Traz pra mim umas brevidades que eu quero matar a saudade Faz tempo que fui na feira Ai, saudade Ah, pois sim, vê se não esquece de ainda nessa rua cheia Nós vai brincar na quermesse, lá no riacho da areia Na casa daquele homem, tente ser o curador O dia inteiro é homem, filho de nosso senhor Mas depois da meia-noite é lobisomem comedor Dos pagão que as mães esqueceu do batismo salvador E tem mais dois garrafão com dois cangos irresponsador Ah, pois sim, vê se não esquece de trazer os de caminho Ah, se o dinheiro desce, eu queria um transfilim E mais três metros de chita, que é pra eu fazer um vestido E ficar bem mais bonita que uma dor de jucadido Zé Fadinho, Joaquim Já que tu vai lá pra feira, meu amigo, traz essas coisinhas para mim Já que tu vai lá pra feira, meu amigo, traz essas coisinhas para mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.